Mais um vídeo aí para o canal Sérgio Cardoso de Matemática em 10 Minutos. Qual que é o objetivo desse vídeo agora? É gravar esse conteúdo matemático para alunos do sexto ano do Fundamental. Você que está no sétimo, no oitavo, no nome do Ensino Médio, você já viu esse conteúdo e já sabe esse conteúdo. Então é um conteúdo lá para as crianças que estão vindo do quinto ano, do sexto ano. Normalmente a gente começa lá falando de números naturais. E quem são os números naturais? É o zero, um, dois, três, quatro, e assim vai para o infinito. Posso colocar o cinco, o seis, o sete, eu parei no quatro aqui porque não vou escrever todos. Esse é o conjunto dos números naturais. Aí nós temos o conjunto dos números naturais sem o zero. Esse asterisco aqui em cima indica que não pode colocar o zero, é sem o zero. que é um, dois, três, quatro, e assim vai para o infinito. Aí nós temos números naturais pares, certo? Também os números naturais pares vai ser o zero. O zero é par porque dá para dividir por dois. Dois, zero, dois, quatro, seis, e assim vai para o infinito, de dois em dois. Nós temos também os números naturais ímpares. Números naturais ímpares. Aqui, números naturais ímpares. Aí vai ser o um, o três, o cinco, o sete, e assim vai para o infinito. O que mais dá para falar nos números naturais? A gente pode falar do sucessor e antecessor de um número. Antecessor de um número, certo? Por exemplo, você tem aqui o número cinco. O número que vem logo depois do cinco é o seis. Esse cara aqui chama-se sucessor. O número que vem antes aqui chama-se antecessor, certo? Então, essa é a parte teórica que nós estamos falando dos números naturais. Esse vídeo eu vou parar por aqui agora. No próximo vídeo eu mostro algumas atividades envolvendo os números naturais, certo? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para que deixe o seu like favorito. E se possível, compartilhe com seus colegas que estão tendo dificuldade com a matemática. Aqui no canal, eu tenho diversos vídeos ensinando a matemática básica para ajudar vocês. Ative o sininho de notificações para que recebam novos vídeos. Muito obrigado e até mais!